Um simples ligar de uma luz ou até mesmo um televisor que fica ligado pode fazer a diferença na sua conta de energia elétrica. A partir desse mês de julho, entrou em vigor a bandeira amarela, onde será cobrado uma taxa extra ao bolso dos consumidores rondoniense. Só no momento que eu estou usando, né? Aqui no momento que eu estou trabalhando, ligo o ventilador, ligo a luz. No momento que eu parei o serviço, eu já desligo. Jamais vou deixar ligado, né? Com certeza. Temos que economizar. É uma preocupação, né, Paulo? Ainda mais numa época dessas que a gente vem passando por algumas crises. E agora, como a Anel falou que vai cobrar, entrou a tarifa amarela por causa da falta da chuva. E isso que eles quisem dizer, por quê? Faltando a chuva, tem que algumas termoelétricas são ligadas. E é nós aqui, vem no bolso do consumidor. Então, temos que ter um cuidado extremo nessa parte de economizar energia e gastar o que é necessário, né, Paulo? Com certeza, com certeza. Faz parte, né? A gente tem que economizar mesmo. Nem tanta energia como a água também, né? Que faz parte da energia. Então, estamos juntos aí. Vamos economizar. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo de geração de energia. O objetivo é informar os consumidores quando esse custo aumenta e permitir que eles reduzam o uso da energia. Assim, economizando no bolso. Entenda a cobrança por kWh consumido. A amarela, R$ 1,50 a cada 100 kWh consumido. A vermelha, patamar 1, R$ 4,00 a cada 100 kWh consumidos. E a vermelha, patamar 2, R$ 6,00 a cada 100 kWh consumidos. Vamos lá. Obrigado.